Olá meus amigos, que acompanham aqui o canal Litoral, mais um dia, mais um vídeo para vocês da cidade de Mungaguá, manhãzinha né, nosso ponto de encontro, toda manhãzinha 8h30, saindo para trabalhar, saindo daqui do centro de Mungaguá, Avenida São Paulo Hoje o dia amanheceu assim, com nuvens, nublado Passando aqui pelo centro, feirinha de artesanato Essa ponte aqui ó, alguém perguntou aí onde mais pescar, algum lugar para pescar Aqui onde estou passando aqui ó, tem a Escola Araci, atrás da Escola Araci, aqui bem no centro mesmo, frente a igreja, onde tem igreja né, bem no centro da cidade mesmo tem a ponte ali onde eu passei agora há pouco, que ali o pessoal fica pescando ali O pessoal gosta bastante de pescar essa ponte aí, frente a igreja, igreja aqui do centro Mais uma dica de pesca aí, para quem gosta de pescaria Tem também o pesca e pague só que já é lá na estrada da fazenda né, tem pesca e pague para lá na estrada da fazenda Que já fica já na área rural Já fica mais para dentro já Fica mais lá para dentro, lá no morro, lá da mata né, na área rural, para lá Fica mais lá Bom pessoal, o dia hoje parece que vai ficar assim né Um lado Não está calor, não está aquele calorão Também não está frio Essa noite ainda deu uma Deu uma esfriada essa noite Um sereno da noite né Deu um sereninho, aquele sereninho de De friozinho, mas O clima aqui está bom, não está Não está frio não Não está frio e ainda bem não está calorão também Muita noite Ficado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, pra quem não conhece aqui, pessoal, tem cachoeira aqui, ó. Aqui, nesse morro, uma cachoeira linda aqui. Aqui é a chamada Rondônia. Cachoeira da Rondônia. O pessoal gosta bastante. Muita gente não conhece aqui, né? Essa cachoeira aqui. Fica aqui bem aqui no... Comecinho aqui. Essa rua aqui é rua... É rua de bairro aqui ainda, né? Mas parece que já é... Parece que já é a floresta aqui, né? Por ter esse morro aqui... Já... Uma casa que parece o sítio ali. Tem bastante mato aqui. Então, pessoal, se vocês... Virem pra cá... Pra quem conhece o Mangaguá... Pra quem gosta de vir pra cá... E quer uma cachoeira, né? Quer procurar a cachoeira? Virem aqui, ó. Fazendo esse caminho que eu fiz... É só você virar aqui... À direita. Eu não vou até lá que... Que ali tá fechado. Tem um portão ali, né? Eu vou até lá só pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá, tem um portão ali. E aqui você pode ir até a cachoeira. Vou botar aqui... Se dá pra voltar. E é isso. Era mais só pra mostrar pra vocês... O caminho aqui... Da cachoeira. Agora estou voltando pela outra rua. Só vocês seguirem. Fazer esse caminho que eu fiz... Passar embaixo da ponte e ir direto, né? Seguir a rua. Seguir a rua. Você vai... Chegar aqui nessa cachoeira aqui. Atravessando o portão. É livre ali. Não paga nada pra entrar. Tem um portão ali. Porque o pessoal, né? É... O pessoal limitou ali. Porque não é mais rua, né? Mas... É mata fechada. Mas você pode entrar ali. Você pode entrar ali. Porque a entrada é livre ali. Certo, meus amigos. Cachoeira da Rondônia. Pra quem gosta de cachoeira. Pra quem gosta de se aventurar aí. Uma trilha. Fazer trilha. Essa é uma... Essa é uma excelente opção pra vocês aí. Que vem pra Mongaguá aí. E eu vou ficando por aqui. O vídeo não ficar tão longo. Cerrando o vídeo por aqui. Ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo.